Ué, enquanto estamos aqui na bicha à espera do açúcar no público, vamos ainda brincar de comparar. Como assim, ué? Vamos comparar Angola do passado e Angola do presente. Tipo assim, Matias falou no tempo do Coisabu, nós vamos falar no tempo do Zedou. Vamos recordar naquele tempo onde o jovem tinha a oportunidade de construir a sua própria casa. E os pais apostavam na formação dos seus filhos sem nenhuma dificuldade. E os dólares se juntavam no mercado, gente. Vamos recordar naquele tempo, no tempo da vaca gorda. E você que tá saí, sente o pecado. O plumeiro da cidade. Desta vez, não vou sair da velha, girei casa de renda, já não via rendimento. Eu tenho meu terreno, anda abandonado. Ferros que eu preparei, já tão ferrujado. Me encontro bem acabado, com sorriso rasgado. Sonho de construir, não imagino até quando. Mas velhos só me dizem, no tempo do Zedou. Quem não aproveitou, já não vai mais conseguir. E tombeu ela com a TV. Então gastei bom eles. E a oportunidade de construir, só tava desbondado. Agora vai chupar no caroço. Mas isto é verdade. No tempo do Zedou. Cimento 700, 800 não tem maca. Agora nesse tempo. Cimento 4 mil e 5 mil e boia de maca. Vamos na cozinha. No tempo do Zedou. Arroz era barato. Tinha de 2 mil e 2 mil e meio. Você leva. Agora nesse tempo. Arroz é 15 mil e 6 mil e você pensa. Vou comprar cimento ou vou levar comida em casa. Se dava pra recuar. Eu próprio não manhava. Pegava no comando. E comandava Angola. Um gajo era feliz. E não sabia nada. Por isso que eu digo. A minha preferência é ver Angola do passado. Eu quero Angola do passado. Quero Angola do passado. Eu quero Angola do passado. Prefiro Angola do passado. Ui. É, fala, Brado. Conforme a vida tá difícil. É. Como vai ter jovens que vão envelhecer na casa da velha. É, tu é tipo. Até pra conseguir casa de chapa. Tá difícil. Os barrotes, os pregos e a chapa também subiram. Às vezes dão razão naqueles que tão roubar. É desempregado. Cinco filhos pra criar. Não tem nada pra comer. Homem vai pensar. Vou tentar roubar. Badate com minha família. E da minha filhinha que não para de chorar. Homem tá transpirar. Lamenta imaginar. No tempo do Zedô. A gente bombava. Mesmo com Nanga não fordava um biscato. Ter batendo o louco. Ter cavar buraco. Ou de arrumar areia. Brita um monte de pedra. No final a gente come. Não via sofrimento. Estou a ver agora. Crianças tão da pena. Só ficam pedis de mula. Família desacabada. Tão a comer no lixo. Isto me dá raiva. Tão a cartágua na vala. Assim falar é mal. É nossa realidade. Isto não é normal. Acontece na capital. Não importa de respeito. Eu bato no peito. Sinto muito pro meu gueto. Por isso que eu digo. A minha preferência é ver a Angola do passado. Eu quero a Angola do passado. Quero minha life do passado. Quero a Angola do passado. E a minha life do passado. Ué. Mas se a vida tá difícil. Por que que os fiscais não param de dar corrida nas vingueras? Elas até colocam o risco de serem atropeladas. Meu irmão, minha irmã. Você que tá me ouvindo. Se alguém vir te pedir. Família me dá som. 50 quase eu sei. Que pra mim sou compra pão. Se você tiver. Não vacila linda mesmo. Se ele tá te pedir. É porque a fome tá perto. Emprego tá difícil. Vamos nos ajudar. Uma mão lava a outra. Eu até sei cantar. Também estou se vendo azar. Tentei bajular. Ah, me falaram sai daqui. Nós já temos cantor. Que levanta a multidão. Você mais é qual. Entre açúcar, gos de sale. Bebe azuma no cal. E vai dançar no carnaval. Ou vai vender cigarro, pastilha e samba pito. Nós já estamos certos. Temos kudurista. Homem que canta semba. Outro canta gospe. Temos deputado. Pra defender o partido. Somos todos baju. Angola é dos biju. Só vem se quem tem visão. Mas isto não me importa. O que me interessa é ver Angola do passado. Do tempo do Zé do 30 mil e tinha peso. Você comprava arroz. Mas a saco de fuba. Comprava fresco. Olha o massa tomate. Ainda sobrava troco. Que dava pra comprar. Uma grade de cuca. Uma de gasosa. Pus cazule no cubico. Assim ganhamos dia. O bico está em dia. E amanhã é outro dia. Todos os fins de semana. Na banda tinha festa. Aqui tá tocar. No outro lado também tá. Já fui grande pato dessas festas. De quintal. Quem me viu e quem me veio. Eu vestia bué. Me dançava bué. E animava com salão. Era pato fino. Só bebia savana. Superbock e sagres mini. O pato tá na área. Vou levar bebida em casa. Nas cidadanete. O blogueiro da cidade. Lanja. Eu quero Angola do passado. Eu não vou recuar. Eu quero Angola do passado. E o medo baixo os preços. E a meu e. Se este ano não baixar os preços. Epa. Vou vender meu terreno. E vou basear a minha mão na velha. Tás a ver meu e. O medo nos faz sofrer. E a coragem nos liberta. É assim. Isto não é política. Isto é um grito de socorro. Aos nossos dirigentes. Quem sabe que esta mensagem. Chega até os ouvidos dos mais velhos. E manda baixar os preços. Vamos estar em Budilash meu e. Eu aproveito e mandaram um ralabeque. Ali a rua dos bombeiros. A carga brota. Turma desconta. A placa 304. Tropo de 100 de nove. Tropo de 100 de nove.